Voltei! E aí, pessoal, beleza? Voltei aqui com o meu décimo episódio, é isso mesmo. Chegamos ao décimo episódio do Cair na Noite aqui. E, como sempre, em todo vídeo, eu vou começar com uns recadinhos básicos aqui. O primeiro é o básico aqui do Antônio e o Tânia já tá no 9. Cadê? Cadê? Bateria... Cadê? Aqui, bateria. Tá no 9, tá chegando no 10 já, então o Tânia já é o mestre da banda aqui. A Linda, ela tá trabalhando, né? E falando na Linda, pessoal, falaram assim, ah, ela vai demorar muito pra virar uma vampira, tipo assim, com a vida dela ficar roxa, ela poder correr, essas coisas. Então, é no mínimo uns três dias aí. Passou a ganhar dois dias por aí, que quando ela se transformou, foi no finalzinho da segunda. Tava entrando numa terça. Então, vai ser lá pra uma quinta. Então, esse episódio, eu espero que ela se transforme. Tem que ser, tem que ser esse, tem que ser esse. E, como pedido, eu mudei a casa. Não mudei muita coisa, eu mudei o básico, assim, a parte que eu achei que eu precisava mudar. Tá vendo? Eu coloquei uma TV, coloquei isso, coloquei uns carros. É, você fala assim, nossa, que carro feio, Gabriel, esse aqui. Mas, é um carro simples, é só pra andar. Não é pra andar? Andou, então. A cozinha eu mudei. Eu achei que a cozinha ficou bonita. Isso aqui é do Monte Vista, que eu vou mostrar pra vocês também. Que é pra assar pizza, essas coisas. Isso aqui é da família buscar pé aqui pra todo mundo sentar. Pra jogar dardo. E o melhor de todas. Me pediram montar uma balada. Eu não pude montar uma balada assim, no centro da cidade. Eu montei em casa. Então, ó, observe. Ó, mexe. Nossa, zoei, hein. Ficou foda, né? Só que não. Mas, eu achei legal. Vai, vai. Ficou da hora. Não vai dizer que não ficou da hora. Ficou da hora sim, vai. Caprichei nisso aqui. E o Antoniet, ó, já tá tocando, ó. Maior estilo. Quando todo mundo chegar no 10, eu ponho um vídeo pra vocês ouvirem. Deles tocando. Eu tenho que acabar essa série. Nossa, ficou tudo branco. Eu tenho que acabar essa série antes do Ilha Paradisíaca. Porque depois de lá, eu não vou poder continuar com o Caindo na Noite. Então, vai começar a acelerar os episódios agora. Nossa, que que é isso, rapaz? Eu juro que eu não vi isso aqui. Então, vamos parar aqui de falar. Eu tava pensando em fazer hoje. Esperar a linda se transformar. Se ela não se transformar. Mas, eu tenho planos para hoje. Eu tenho, deixa eu ver. Fazer uma festa. Talvez. É, o Antoniet, agora que eu vi ali, eu tava vendo um negócio aqui. Mas, eu acabei de ver ali em cima, apareceu aqui. Que ele chegou no 10. Aí, Antoniet, ó. Menos um da banda que dominou a sua coisa. O Antoniet agora tá fera, ó. Tá, tutu, tutu, tá, tutu, tutu. Chega. Para. Para de tocar. Vai ler um livro. Vai aprender a música ou você já aprendeu tudo, ô? Mestre dos Magos. Ele tem uma bateria guardada, né? Mas, ele aprendeu tudo já. Caraca, hein? Parabéns, hein? Tá livre. Pode se divertir. Agora, esses dois vão trabalhar. A escrava e a linda. Falta quanto? Sete. Vixe. Vai demorar. Faz o seguinte, Antoniet. Tá chovendo, não sei, mas... A gente muda o clima. A gente muda o clima em 3, 2, 1... Já era, tá vendo? E apareceu outra mensagem aqui que eu... Que eu tenho que mostrar. Ó, agora ele tá no 7 já. O Eric já tá no 7. Ainda tô com raiva de ti, cara. Você achando que não. Os dois sozinhos aqui já me... Ó, é isso. Fica de olho. Fica de olho no pilantra aí que... É foda. Você não vai sair desse trabalho nunca. Eu quero que ela saia logo. Ah, é verdade. Eu esqueci. Mas, Antoniet, já agenda uma festa aí que a gente vai fazer uma festa, ó. Tá vendo? Pra não ficar enrolado. Vamos dar uma festa. Sabe, já que o Cainé na Noite é mais pra festinha. Então vamos dar uma festinha. É, vamos lá. Festa em casa. Festa de aniversário. Piscina. Bom, eu já dei uma festa na piscina. Um... Vamos festa fantasia, vai. Que eu nunca vi. Na verdade, eu acho que já vi, só que eu não lembro. Vou convidar a vampira que mordeu a linda. Claro, tô convidando o Kleber também. E você também, amigo de trabalho. Sendo que o Antonieta nem trabalha, né? Tá, vai começar às 18 horas. Apreciei sim, gente, sei o que. Ah, é mesmo? Quer conhecer ele melhor? Não tem problema não. Ele... Ele conhece você melhor. Já conheceu a namorada do Antoniet. Aproveita aqui. Já fiz uma festa de banquete. Já mostro aqui pra vocês, ó. Quem sabe cozinhar melhor? Deixa eu ver. Cinco. Tá ganhando, hein, filho? Cinco, louco, Antonieta, cara. Antonieta tem um cinco. O outro nem sabe cozinhar. Noob. E você? Também não. Que vergonha, cara. Network, você sabe, né? Então vai o Antonieta, já que ele sabe. Aí você vai ver. Vai vir pão de queijo, pizza... Pizza de queijo extra, lasanha, lasanha, lasanha não sei o que, lasanha assada na lenha, calzone, calzone, calzone dos solitários, pão de alho, não, pão com alho, e pão com sei lá o que, pão com carne, vai indo assim. Eu vou escolher uma pizza de peperoni aqui. Vai lá, o chefe cinco estrelas. Só que não. O Antonieta tá foda, né, cara? Ela tá recebendo telefonena... Telefonena. Tá recebendo telefonema aqui. E é tudo de mulher, tudo, sabe? Quer sair, já tá me enchendo o saco isso, cara. Cuidado com isso aí, corta essa zoeira aí. Vamos ver. Escolha o lugar dessa... Ah, você já fez isso, mas eu vou fazer de novo pra você ficar feliz. Isso aqui não vai sair nunca, não? Enquanto a vida dela não ficar roxa, eu não vou sossegar. Eu vou ficar aqui por um mínimo cinquenta minutos, só pra ver a vida dela ficar roxa. Vamos grafitar. Grafitar, cadê você? Marca muro, marca média. Nossa, já chegou, já, cara. Vai pra casa, filho, depois você faz isso. Vestir fantasma. Pera aí, eu não fiz, agora que eu vi, eu não fiz. Eu não fiz de banquete, eu fiz de fantasia. Dã. Ó, fui promovida. Continue assim, continue assim. Grande fantasia, hein? Tempo tanto em comum. Nossa, que que é isso, cara? Bom, voltei aqui porque tinha travado muito mesmo. Aí eu consegui, tava todo mundo indo embora da festa, não sabia o que eu fazia. Ficou alguém? Mas eu, ó a cena que eu reparei aqui. Ó o Antonieta, como é que tá? Que lindo, cara. Eu até falei assim, nossa, o Antonieta do jeitinho da universidade. Nostalgia. Aí eu vi isso aqui, a figura. Sim, ô Chico, se você estiver assistindo esse vídeo, olha isso aqui. Ó o seu carinha aqui, como é que ele tá. Tá de cozinheiro, velho. Dá um jeito nele aqui. Que situação tá feia. Aí eu vi a pizza, ó. A pizza fica desse jeito aqui, ó. Tá ó. Ótimo, ó. Preparado para o Antonieta. Canandas, Canadas, Noé, caraca, hein. Parabéns, hein, velho. Chamar para a refeição. Todos. Todo mundo tem que tomar uma, fazer uma refeição aqui. Eu não sei. Ah, é verdade. Esqueci de outra coisa também. Eu esqueci que, peraí, tocar conjunto, piano, toque no cinema. Olha, cara, que legal. A gente foi chamado para tocar no cinema. Para de tocar. Aí depois a gente vai. Até quando? Deixa eu ver aqui. Aí depois a gente já vai pra lá. Deixa eu ver. Sexta. Ah, dá tempo ainda. Dá tempo. Para, para, para de tocar. Vai pegar um pedaço de pizza que vai acabar logo, logo. É, fazer um prato e fazer um parato. Olha, não é que a mesa vai dar certinha, pessoal. Olha lá. Não é. Eu fiz a mesa apropriada para isso. E é linda. Acostuma com essa comida aí. Porque depois você não vai poder comer mais ela. Você vai ficar desacostumada. Na verdade, ela pode comer. Só que ela vai ficar meio que desconfortável. Que que é isso, rapaz? Quem é você? Não faço ideia. Não te conheço. E a pizza acabou. Coitada. Ficou sem comida. Pela primeira vez eu vejo acabar a comida aqui no Sims. De uma hora para a outra. Que é raro, hein? Ou é verdade chamar todo mundo para dançar aqui? Vamos ver se eu consigo. Eu acho que... Eu não vou conseguir. Mas vamos ver, né? Começar um James Censure. Fazer um James Censure. Lá vai o Antônio. Lá vai o Antônio. Bateu, chutou a bola. Vai. Chutou a bola. E foi. Vem aqui, linda. Quem mais? O Eric já está aqui. E a outra. A outra que está lá mexendo no notebook. Onde é que você tirou esse computador? Nossa. Está rolando uma balada lá mesmo. É... Vai. 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 Entrar no James Censure. Ai, ai. Cadê você, Anne? Anne? Ah, você já está vindo. Menos mal. Menos mal. Entrar na James Censure. Cadê você? Parar de usar banheiro. Não tem problema. Eu uso o cheat aqui. Eu quero que você toque bem. Estão muito juntos. Sai de perto aí que eu já estou achando desconfortável. já. Anthony diz o mesmo. Eu estou boiando aqui. Eu estou dormindo já, cara. Eu estou gravando de noite aqui e eu estou... Nossa. Não, não. Esse aqui não. É esse aqui. Está vendo? Estou falando que eu estou com sono. Espera aí. Sinto como se parte de mim tivesse morrido, mas todo o resto do meu corpo se vibrasse de vitalidade. Quero alguma coisa, mas eu não sei o que é. Como uma sede. Eu acho que o momento mais aguardado para todo mundo da série é o que chegou, pessoal. Chegou a hora que todo mundo esperava. Linda, a Kanandas é uma vampira agora, pessoal. Ela é uma vampira. Para quem ficou falando, todo mundo aí, ó. Ai, mas quando ela vai se transformar em uma vampira, pronto. Realmente, ela virou uma agora. Ela está com um sorriso no rosto que está me deixando com medo, sabe? Ela vai ficar aí. Nossa. Que linda. Você ficou muito linda com esse olho, cara. Ficou muito bonita. Ó, vou até tirar foto para você ver, ó. Claro, ela não vai ser desse jeito, pessoal. Ela vai ser de outro jeito. Ela vai ficar mais bonita. Só que, meu Deus, cara. Você é linda mesmo. Você é linda? Você está parecendo um demônio. Vamos ver. Vigor vampirico. A noite deixa você cheia de energia e vigorosa pela luz da lua. Olha para o lado bom, pessoal. Vou poder começar a terminar... Na verdade, não. Não é terminar a série. Mostrar mais agora a série. Acho que algumas pessoas vão se interessar aí. Que ela vai... Eu vou poder mostrar para vocês o negócio da vampira, está vendo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ler mente, cara. Ô, louco. Mais... Deixa eu ver. Amigável. É. Não estou achando nada de novo aqui. Ah, mas depois eu vou mostrando... Fundir mente. Isso aqui é do coisa. Isso aqui eu vou mostrando conforme vai passando. Quer ver, ó? Já vou mostrar isso aqui. Eu vou te morder... A linda vai te morder, Kleber. Está vendo, né, Tony? Ela vai morder. Olha lá, olha lá, olha lá. Observe, observe. Observe. Olha a velocidade da garota, ó. Ailton Senna aí, pessoal. Olha lá, ó. Nossa. Desculpa aí, hein. Lá vai ela correndo de novo, ó. Velocidade máxima da velocidade da garota. Eu já vou para o mercado, já comprar plasma para ela, para ela ficar de boa. Está vendo? Cedinha. Todos os vampiros precisam consumir um plasma de uma dessas três fontes. Bebendo de outro sim, pegando caixinhas de suco e de plasma. Na geladeira. Ou cultivando frutos de plasmas frescos. Fazer uma plantação de maconha... Quer dizer, de plasma aqui? Onde é que eu fico marcado nisso aqui, né? Aqui, achei o mercado. Ai, ai, ai. Nossa, atacar lojinha do Miguel? Como assim atacar lojinha do Miguel? Me interessou. Já vou... Já vou ver aqui, já. Esse carro agora é da Linda. Vou dar esse carro para ela. Agora o outro carro, eu acho que eu vou fazer uma enquete para ver quem vai ficar. O Antonier, a Anne ou o Eric? Aposto que todo mundo vai escolher o Antonier, né? Falta um 2GA, vai. O que que está acontecendo lá? O que que está acontecendo aí dentro? O que que está acontecendo? Não. O que que é isso? O mercado é desse tamanho? Aposto que este plasma... Nossa, cara. Entendi. Você ataca lojinha. Você clica em atacar lojinha. E quando você... Você lá, legal, né? Clique em atacar lojinha. O que que isso vai mudar na minha vida? Você consegue plasma, porque você matou o cara que estava lá dentro. Sacou? Então, eu entendi para que serve. Aí, já mostrei. Nossa, chegou a polícia. Vixe. Corre daí, filha. Nossa, e para a prisão ali... Ela foi presa, cara. Que vergonha, hein? Mal... Nem durou um dia... Num dia como vampira, já... Já foi presa. Ah, passar tempo. Como é que você vai... Ficar na prisão? Nossa. Não sabia disso que dá para ficar na prisão. Sério, cara. Agora, eu boiei. Já tem uma coisa boa nesse episódio, para quem vai estar assistindo ele de boa aí. Falou assim que vai ser mais um episódio do Gabriel Chato. Olha para o lado bom. A festa melhorava a cada minuto, acabou. Tá, a festa dele foi incrível. Parabéns, cara. Nossa, deu uma festa incrível, hein, cara. Exercitar-se, fazer amizade. Exercitar-se. Vamos ver a linda ficar... Olha pessoal, acho que eu estou pensando em fazer uma cutscene no final e mostrar como a linda vai ficar no final, entendeu? Aí vocês olham e falam, nossa, ela ficou desse jeito, ficou bonita ou... Nossa, que bicho horroroso, velho. Aí vocês dão sua... Vocês dão sua opinião aí. E o outro está... E nós estamos aqui. Espero que... Deixa eu ver que horas tem que estar lá no negócio do cinema. Tá. Sexta, nove e cinquenta e nove. Então vamos fazer o seguinte, eu vou... Eu vou pausar o vídeo aqui, aí a linda vai ter saído da prisão e vai chegar a hora e eles vão lá para a coisa e vamos nos apresentar a nossa banda. Vamos mostrar a nossa banda The Rock. Vocês acabaram de ver que o Eric chegou no nove. Isso aí, Eric. Continua assim que a gente chega no dez. Ó, dez. A linda, coitada, né? Virou vampira e agora a porra vai ficar séria. Dez. O Eric está quase lá no dez e a linda está no sete, né? Está no sete. Calma, eu tenho esperança para ela chegar no dez rápido. Aí, não deu a hora ainda, mas eu voltei aqui porque eu quero mostrar isso para vocês. Tipo, você que não conhece ainda direito e está jogando o Caindo na Noite agora e não sabe como fazer esse negócio do vampiro aí. Virei um vampiro agora. É agora. O que eu faço? Para você comprar ela, o negócio dela aí, para ela comer, essas coisas. Simplesmente você vai no mercado qualquer aí, vai na colheita e vai procurar fruto de plasma. Fruto de plasma, aqui. Fruto de plasma, compra. Quanto você quiser, eu vou comprar uns dez aqui. Trezentos contos, velho. Deixa eu ver se eu não tenho mais nada. Eu vou comprar bombinhas aqui. Por mais que eu não vou usar. Rojão, vem rojão. Vem bomba ninja também. E vai. Comprar itens. Aí, você vai fazer o quê? É como se o fruto de plasma fosse uma maçã para eles. Você vai colocar em comer. Já era. Ela enche a sede dela. E depois o resto é tudo normal. É só a sede que mudou. E falaram muito para mim, um amigo, um inscrito meu chegou e falou assim, compra um guarda-chuva para ela, um guarda-sol, tanto faz, para ela não pegar fogo. O que é mergulhar na lixeira, velho? Vai feder mesmo. Subiu tanto em grupo social, agora que ela pode mudar de traço. Legal, cara. Agora, Anne pode mudar seu traço. Vamos lá. Olha, acho que eu vou deixar aquele mesmo que estava. Eu não sei porque eu tirei. Porque aí, ela, quando vai trabalhar, não precisa ficar com aquela raiva dela lá. Nossa, o que é isso? Só porque a menina está no lixo, morde todo mundo. Vamos morder todo mundo. É, celebridade? Mas já que a gente está aqui para descobrir as coisas, que eu estou aqui para mostrar para vocês as coisas, vamos ver isso aqui de bem barulhento aqui. Nossa! Ai, caraca. Não é que ela gostou? Olha lá, está queimando, pessoal. Olha lá. Não brilhando. Queimando. Entendeu? Beber. Vamos beber? Chega mais, chega mais. Ah, que saco. Ela não é minha amiga. Agora é. Deixa eu beber seu sangue. A cara dela. Gostou, né? Despispar rumores, cara? Como assim? Ah, dissipar rumores. Uau, não acredito que estão levando isso a zero rumores. Linda, para mim você não faz nada disso. Nossa. Ah, entendi. Vamos transformar mais alguém em coisa? Não quer mesmo? Ah, por quê? Ah, esqueci. Oferecer para transformar. Não quer? Aí, vem a parte que eu falei para vocês. Está vendo? Para você... Você pode transformar alguém. Está vendo? É só clicar e colocar oferecer para transformar. Mas você tem que ser amigo daquela pessoa. Senão ela não vai querer. Óbvio. Porque se alguém chegar assim. Posso te morder? Você ia falar. Pode? É vontade, cara. Aí é isso. Ela queima. Como vocês podem ver aí. Agora essa parte do guarda-chuva, eu não sei se funciona. Vou testar agora. Vamos lá. Usar. Vamos ver. Está quebrado, né? É. Mas eu acho que não funciona mesmo. Mesmo com ele normal. Deixa eu comprar outro. Cadê? Onde é que fica? Guarda-chuva. 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 Hum hum. Achei. Vamos ver se funciona. Se não funcionar. Se não funfar. Simplesmente a gente para. E eu já pauso o vídeo de novo. E já vamos lá para ver nossa banda. E eu encerro o vídeo com nossa banda tocando lá. Vamos lá. Usa o... Espera aí. Não. Para. 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 Espera aí. Usa o guarda-chuva primeiro. Depois você mexe na sua net aí. Faz o que você quiser. Boa net aí. Aí está guarda-chuva. Vamos ver. Vamos andar. Aqui. Andar para ela não existe, né, cara? Ela corre. Mesmo se ela caminhar, ela corre. É. Parece que... Eu acho que funcionou sim. Eu vou ficar... Eu vou deixar esse guarda-chuva com ela. Pronto. Olha lá. Começar a queimar aqui. Mas eu vou... Eu vou fazer ela voltar para casa. Aí eu vou pausar o vídeo. Aí a gente... Já... Volta com a banda lá. Aí voltei aqui. E na verdade era porra nenhuma de... De ninguém. Tipo assim. Não era... Como que eu posso dizer? Não era eles tocando junto. Era só a lazarenta da Anne. Mas para encerrar o vídeo. Para não ficar chato. Todo mundo ficar em casa. Eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi... Eu resolvi colocar os dois e ir para o cinema assistir um filme. Já que eles são cunhados. Né? Então vai, né? Só isso. Tá faltando um. Tá faltando um cara aqui. A gente tá esperando ele chegar. Acho que ele não vai vir, hein? Vai... Pode ir embora. Tá vendo? Vai chegar de noite e ele não chegou. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado mais... Mais um episódio aqui. O nosso décimo episódio. É... Eu acho que vai acabar daqui oito episódios aí. Sabe? Porque... Eu acho que todas as minhas séries vai ter 18 episódios. Se não tiver 18 episódios. Porque eu tenho bastante coisa para mostrar. E... Não esquece do like. Do favorito. Comente se tiver alguma dúvida. E agora que ela virou uma vampira. Graças a Deus. E... Aí você tem mais ideia ainda. Tá vendo? Falaram para me colocar o guarda-chuva. Eu coloquei. E eu não sei se funciona mesmo. Vai saber se funciona ou não. Depois eu vejo. Mas eu coloquei. Se tiver mais alguma ideia. Faz isso. Eu vou lá e faço. Eu vou ler de novo as... Que me deram e eu esqueci de fazer. Eu vou ter que ler. Porque eu não me lembro de todas. Mas é isso. Obrigado por ter assistido mais um episódio aqui. E até o episódio 11. Mas antes de encerrar. Vamos esperar eles chegarem lá. Que eu quero ver eles chegarem bonitinho lá. A outra já está aqui. Já. Vai assistir o filme também. Eu esqueci o filme que eu escolhi. Mas tudo bem. Vai esse aqui mesmo. Falta um. Falta um. Falta um. A linda que chegou. Pronto. É ela. Tinha o Kleber também. Mas o Kleber não veio. Está vendo, Chico? Olha o que seu bonequinho faz. Ah, ele aqui. Chegou o cozinheiro marítimo aqui. Aí. Tá de cozinheiro. Coisa bonita, hein? Não, acredito. Eu tô nem é cara. Nandas Noé. Bem-vindo. Bem-vindo. Não, não. Você não vai pagar. Pera aí. Você não vai pagar. O preço total hoje. Normalmente cobramos 80. 80 conto pra um filme. Mas hoje você só vai pagar 53. Caraca, velho. Sabe? Hoje o filme é 89. Mas hoje você paga 79,90. Falou aí. Pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau.